Um garoto de 10 anos de idade decidiu praticar judô, apesar dele ter perdido o braço esquerdo num terrível acidente de carro. Ainda assim, ele queria praticar o judô. Disposto a enfrentar as dificuldades e suas limitações, ele começou as lições com um mestre japonês. O menino ia muito bem, mas sem entender o porquê, após três meses de treinamento, o mestre tinha ensinado a ele somente um único movimento. E o garoto então disse, mestre, eu não devo aprender outros movimentos? O mestre respondeu com calma e convicção, este é realmente o único movimento que você sabe, mas é o único movimento que você vai precisar saber. Sem entender o que o mestre queria dizer, mas acreditando e confiando nele, o menino continuou seu treinamento. Meses mais tarde, o mestre inscreveu o menino em seu primeiro torneio. Surpreendendo-se, o menino ganhou facilmente os seus primeiros dois combates. O terceiro combate foi mais difícil, mas depois de algum tempo o seu adversário tornou-se impaciente e agitado, então o menino usou o seu único movimento para ganhar aquela luta. Espantado ainda por seu sucesso, o menino estava agora nas finais do torneio. Dessa vez, seu oponente era bem maior, mais forte, mais experiente. E preocupado com a possibilidade do garoto se machucar, cogitaram até de cancelar a luta, mas o mestre interveio de forma alguma. Deixe ele lutar, deixe ele continuar. Dessa forma, o garoto, usando os ensinamentos do mestre, entrou para a luta e, quando teve oportunidade, usou o seu movimento para prender o adversário. Foi assim que o menino ganhou a luta e ganhou o torneio. Era o campeão. Mais tarde, em casa, o menino e o mestre reviram cada movimento, cada luta. Então, o menino criou coragem para perguntar aquilo que estava na sua mente. Mestre, como eu consegui ganhar o torneio somente com um movimento? E o mestre, então, lhe respondeu. Você ganhou por duas razões. Em primeiro, você dominou um dos golpes mais difíceis do judô. E, em segundo, a única defesa conhecida para esse golpe é o oponente agarrar o seu braço esquerdo. A sua maior fraqueza se transformou na sua maior vitória. Assim, também, possamos nós usar as nossas próprias fraquezas, fazendo delas a nossa força. É, por essa, o adversário não esperava, né? O menino não tinha um braço. E o instrutor, o mestre, só ensinava um movimento, só um golpe, só um golpe. E ele achava, não é, mas como é que eu vou vencer aplicando só um golpe no adversário? Confia em mim. E, aí, então, ele foi para a final. E, ganhando, o seu mestre lhe explicou. Esse golpe é um golpe muito... É... Que, realmente, define a situação. E a única forma de se safar dele é agarrando no braço esquerdo do adversário. Só que o menino, como não tinha o braço esquerdo, o seu adversário não tinha onde se agarrar. E, por isso, o menino venceu a luta. Ou seja, aquilo que, talvez, era motivo de vergonha, de deixá-lo triste, revoltado, aquele bom mestre soube tirar proveito e transformar aquilo na sua virtude, na sua qualidade, na maneira de ser o diferencial perante seus adversários. E, muitas vezes, assim também é na nossa vida. Quanta gente que, às vezes, se sente inferior porque é assim, porque é assado, porque tem algo que ela julga ser um defeito, uma imperfeição. Quantas pessoas, muitas vezes, se deixam abater por isso, não se conformam, até mesmo se revoltam. Mas, nós precisamos também aprender com esta sabedoria de mesmo as nossas limitações, defeitos e imperfeições. Saber que, se nós sabemos usar tudo aquilo de uma maneira positiva, até disso Deus pode tirar um bem. todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Então, acolhe hoje este exemplo para a tua vida. Você que, talvez, se sente desacorçoado consigo mesmo, por passar por alguma dificuldade ou por ter alguma limitação. Aquilo que, talvez, hoje, para você é fonte de se achar inferior, talvez pode ser a oportunidade de ser diferente, de fazer disso o seu potencial. E a chance da sua vitória. não se renda, não se entregue, não se limite, há uma força de Deus que existe dentro de nós e que, nesta força, nós podemos ir muito além daquilo que até mesmo nós acreditamos. Que você possa pensar nisso e agradecer a Deus pelas coisas boas e até mesmo por aquilo que, talvez, você vive, que você passa, que Deus te permitiu estar ou ser e que, talvez, isso você não tenha aceitado. Mas, peça a Deus a graça desta sabedoria.